Muito bem, muito bem, a agência sindical começa a cobrir o 1º de maio de 2023 no Largo da Ayangabaú, região central de São Paulo. As pessoas começam a chegar e hoje haverá aqui um grande ato do Dia do Trabalhador. Então, dirigentes sindicais, militantes de partidos de esquerda, de movimentos populares, a expectativa que tem muita gente, inclusive, presença do Lula. Vou falar agora com o Arthur, o Arthur é catarinense, ele veio de Florianópolis até aqui para participar do ato. O Arthur, o que justifica sair de Floripa e vir para cá participar do 1º de maio? Bom, eu, assim como vários outros militantes do Partido da Causa Operária, a gente decidiu se mobilizar para participar do ato 1º de maio de São Paulo, pois a gente considera essa a mais importante mobilização que a gente vai ter nesse período, nesse momento do ano. A gente veio aqui organizar um bloco justamente para defender as principais reivindicações populares, redução da jornada de trabalho, estatização das empresas privatizadas, reversão de todas as medidas tomadas pelo regime golpista e assim por diante. Por isso que eu saí de Santa Catarina, assim como outros companheiros saíram de outras regiões para estar aqui presente. Muito bem, muito bem. Já estou anunciando a chegada do Lula. Daqui a pouco o Lula vai falar aqui no 1º de maio. Mas nós vamos entrevistar o presidente do sindicato de metalúrgica da região, o nosso presidente Cabeça, que está aqui com uma delegação da diretoria no Vale do Angabaú. Cabeça, ontem foi um dia muito corrido, muito trabalho, umas 14 horas de trabalho por causa da festa dos 60 anos. E hoje o sindicato está aqui no Vale do Angabaú. Por que o sindicato fez questão de vir aqui ao ato hoje? Olha, João, fizemos questão de marcar presença, porque o dia do trabalhador, o dia 1º de maio, é o dia onde toda a classe trabalhadora brasileira precisa expor suas reivindicações. E o nosso compromisso é com essas bandeiras de luta, é com a valorização do salário mínimo, é com a revisão da tabela do imposto de renda, é para que o presidente do Lula possa ter mais condições de atender a classe trabalhadora, mas o povo tem que vir para a rua. Então, eu parabenizo quem veio aqui. Ontem nós completamos 60 anos do sindicato metalúrgico, trabalhamos bastante, estamos aqui hoje para poder representar os metalúrgicos de Guarulhos e afirmar que é só com o povo na rua que o governo vai nos atender. Independente de governo e de corrente ideológica, o governo atende quando o povo vai para a rua. E o 1º de maio é um dia internacional onde a classe trabalhadora precisa sempre reafirmar o compromisso com a democracia e com as questões sociais que esse país está devendo muito ainda a toda a classe trabalhadora brasileira, a desigualdade social, a distribuição de renda, que é muito mal feita no Brasil. Então, por isso que a política de valorização do salário mínimo é a primeira política que precisa ser apresentada e aprovada e ser colocada em prática a partir de hoje. Hoje eu só vou entrevistar só populares. Está aqui o Antônio, o usineiro industrial de Arapiaca, Alagoas, morando em Zona Leste. Vem o ato aqui em São Paulo hoje e ele trabalhou com o Lula. O que fez você sair da sua casa e vir no ato hoje? Ó, companheiro, eu vim aqui que eu quero ver o nosso presidente aqui conversar com nós que esse país nós tem que mudar. Cheguei em São Paulo em 75, ele era torneiro mecânico, ganhou para presidente do sindicato. Eu fiquei 18 anos nessa empresa, saí de lá como cozinheiro lido. Entrei em outra firma em São Miguel, me aposentei como chefe de cozinha. Hoje eu vim aqui ver ele, que a última vez que eu vi ele foi em Brasília. Estava muito quente no dia primeiro e hoje eu vou ver aqui novamente. Então nós estamos aqui pelas mulheres, nós estamos aqui pelos trabalhadores para reivindicar. Porque a única forma que nós temos de mudar essa história é a reivindicação. Nós tivemos um prejuízo muito grande, nós mulheres, na reforma da Previdência. Então nós estamos aqui também lutando para que isso realmente seja revisto. A gente está aqui em nome do Diese, até porque hoje é um dia importante, o dia que foi anunciado o novo salário mínimo, mas também estamos aqui como cidadão, como trabalhador. Ô Fausto, você acha que essa proposta que as centrais fizeram com o Clemente Ganso, de certa forma coordenou do salário mínimo, tem jeito de emplacar? Bem, na verdade a gente fez a montagem da proposta. A proposta foi montada por dentro do Diese. E a ideia é que você avance nos próximos 30 anos para chegar a um valor mais próximo que era o salário mínimo em 43. E ao mesmo tempo você garantir que tem uma política permanente. Há o compromisso do presidente Lula de encaminhar o projeto de lei com aumento real do salário mínimo, baseado no PIB de dois anos anteriores, que foi a política anterior, que possibilitou mais de 70% de aumento real. É um caminho bom, é um caminho importante. Agora é óbvio que a primeira disputa é com o próprio governo, e agora vai ser no Congresso Nacional. Muito bem, vou falar com o Chorão, secretário-geral do Sindicato de Metalújo de Guarulhos, Zé Carlos Santos Oliveira, que está com a delegação do Sindicato. Por que os Metalújos estão hoje aqui em São Paulo, Metalújo de Guarulhos? O Metalújo de Guarulhos está em todo lugar, onde for, para ter defesa de trabalhador. Então nós ontem tivemos um evento no Sindicato, comemoração de 60 anos, e hoje estamos aqui na luta para poder mostrar para o país que o trabalhador tem que estar em primeiro lugar. A nova central sindical de trabalhadores se encontra presente no 1º de maio. Eu falo com o Vladimir, que é do setor de indústria de vendas, de produtos farmacêuticos. Isso. O Vladimir é um dos dirigentes. Vladimir, por que você, cidadão, está aqui hoje? Estou aqui pelo seguinte, porque é uma necessidade muito grande de todos os trabalhadores estarem unidos para que nós possamos recuperar todos os direitos que nós perdemos durante esses seis anos de governos passados, que fizeram tudo menos, digamos assim, fazer alguma coisa que protegesse nós, trabalhadores. Vimos classes privilegiadas, vimos uma série de coisas que consideramos erradas, e só através da nossa união é que nós poderemos construir um país bem melhor para os nossos filhos e nossos netos. Solange, você da região sudeste integra a união dos movimentos de moradia de São Paulo. Falta muita moradia para o povo aqui? Falta bastante moradia. O nosso intuito aqui hoje é para a gente poder fazer, porque a parceria venha nos contribuir e ajudar mais. Nós temos várias unidades, precisamos fazer continuidade. Tem vários terrenos que eles falaram que ia dar para nós. Estamos aguardando para poder distribuir as pessoas, as famílias. Tem mais de 200 famílias precisando dessa moradia. Aqui atrás está o Zé Geraldo, cantando no 1º de maio, no Angabaú, e cantando Rei Zé, que é uma versão de Rei Joe, que é uma música famosa do Jimi Hendrix. Foi muito bonita a versão dele. Vou entrar até na internet para escutar mais. Grande Zé Geraldo. Muito bem, muito bem, muito bem. Tendo como trilha sonora Zé Geraldo, eu vou falar com o Jorge Nazareno, metalúrgico de Osasco, que presidiu o sindicato e é uma pessoa muito conhecida, especialmente na força sindical. Jorginho, o sindicato de Osasco veio aqui ao ato do 1º de maio hoje, por quê? Bom, primeiro, para demonstrar que os trabalhadores continuam na luta, que nada faz com que os trabalhadores desistam de buscar e recuperar as suas conquistas. Então, hoje é um dia muito especial, até porque na presença do presidente Lula, os trabalhadores poderão mandar os seus recados, as necessidades que os trabalhadores têm, e assim como ele encontrou um país destruído, os trabalhadores também têm um terreno de terra arrasada. Por isso, é necessário um diálogo muito franco, aberto, para que os trabalhadores recuperem as suas conquistas e ajudem a construir o Brasil que todos desejam. Eu falo com o Gabriel, que é do MTST. O que é o teu movimento? O movimento dos Trabalhadores Sem Teto é um movimento com mais de 25 anos, que luta por moradia e reforma urbana no Brasil. Esse movimento que é identificado com o Boulos? Isso mesmo. E vocês vieram ao 1º de maio hoje com que objetivo? Apoiar as medidas que o presidente Lula traz, é a primeira vez em muitos anos que um presidente da República vem no 1º de maio, e participar dessa demonstração de força. Essas são as primeiras medidas de muitas. As coisas só vão melhorar, mas a gente precisa demonstrar que essas medidas têm apoio. Nós estamos aqui para isso. Luiz Quierotto, ele é de Diadema, é cadeirante, pegou sua cadeira, foi até o metrô, e do metrô veio aqui ao lago da Angabaú no 1º de maio. Você veio aqui, você é militante do PT, você é fã do Lula, você participa de algum movimento, ou você veio enquanto cidadão mesmo? É, acima de tudo como cidadão, e muito mais importante, um militante do partido há mais de 20 anos, né, entendeu? E estou na luta, e a luta é brava, mas eu venho no movimento desde a idade de 16 anos, né, já com aquela consciência política, né. O Lula representa o que para você? Porra, eu acho que é tudo, né, para nós, né, entendeu? O que ele está fazendo aí em 3 ou 4 meses, os caras fizeram em 4 anos e destruíram tudo, e agora tem que reconstruir, e a construção é demorada, entendeu? É mais fácil quebrar tudo do que consertar, né. Bom, é tradição do 1º de maio, tem muita barraquinha que venda jornal, revista, livros de esquerda, camiseta do Lula, boné do Lula, enfim, dos partidos mais à esquerda, e esse camarada aqui que está do meu lado, ele é de São Bernardo, é o Cauê, ele está com uma barraca aqui, eu perguntei, eu chamo você daqui de militante, de camelô, de marreteiro, ele disse, chama do que você quiser, eu estou sempre aqui vendendo, te pergunto, você chegou a que horas aqui hoje? Cheguei 8h30. Está vendendo bem? Não, não está vendendo bem, mas também o ato está no começo, né, o pessoal que chegou é mais o pessoal das bandeiras, mas daqui a pouco vai lotar, vai vender bem. Escuta, eu vejo camiseta, eu vejo um monte de coisa aqui, do Lula, camiseta de movimentos, da Marielle, o que que vende mais, é o Lula? É o Lula, o Lula é campeão, né, campeão de vendas, aonde vai tem que levar o Lula, que se tornou mais do que um símbolo dos trabalhadores, né, um símbolo até do lado progressista, gente de esquerda, né, mas a gente sempre tem que trazer o Lula.